Até o dia 17 deste mês estão sendo realizadas inspeções nos estoques governamentais de grãos em 14 estados brasileiros. Ao todo, 32 técnicos da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estão visitando 120 unidades de armazenagem credenciadas pelo próprio órgão. Estão verificando, por exemplo, as condições de armazenagem, conservação e a quantidade de grãos. Esta é a terceira etapa de fiscalizações do ano. Outras sete etapas estão agendadas para até dezembro. No caso de desvios, a Conab deve comunicar à Polícia Federal e também ao Ministério Público. Se verificada a irregularidade, o armazém será descredenciado e não poderá operar com a Conab no período de dois anos. Terá ainda que restituir o volume inicial do estoque em dinheiro ou em produtos. De Brasília, Daniela Almeida.